Fala Techers, Reinaldo Siloto de volta com TechCast inédito aqui do TechZoom e hoje eu quero apresentar para vocês o Bubble, que é uma plataforma online para a criação de aplicações web e mobile e tudo visualmente, todas as ferramentas são visuais, você consegue trabalhar com banco de dados, consegue trabalhar com APIs consegue criar a interface de usuário, tudo através do navegador, tudo online o bacana do Bubble é que ele tem uma versão free, então você pode usar, criar uma conta e usar sem pagar nada mas se você quiser evoluir e criar aplicações mais profissionais, você também pode pagar lá uma taxinha, um valorzinho, uma mensalidade e ter mais recursos à disposição na verdade quando você paga você tem direito a mais projetos, você tem direito a ter mais pessoas na equipe tem um monte de recursos novos lá que você pagando tem mas se você está pensando em criar apenas uma aplicação, seja ela web ou mobile ou até mesmo responsiva, que vai funcionar em qualquer lugar você também terá esta opção no plano free então eu achei legal trazer este vídeo, trazer esta nova aplicação para vocês conhecerem e também, se houver interesse, no futuro a gente faz mais vídeos mostrando algumas coisas mais avançadas a ideia hoje é só uma introdução, é mostrar como o Bubble funciona vocês lembram que na semana passada eu publiquei um vídeo da morte do Intel XDK, que ele acabou e tudo mais com isso eu lancei a enquete da série que ganhou o Tankable o Bubble não está entrando no lugar, porque ele tem uma versão free e uma paga então a gente não vai falar dele, pelo menos não agora o Tankable sim vai ganhar uma série com 5 vídeos, começando dia 6 de agosto então na próxima segunda-feira, já que tem série nova no TechZoom junto com a George Press, que quarta-feira agora volta então vai ter muita coisa bacana aí para vocês e eu espero que o Bubble seja útil então aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto com várias bolhas para você conhecer o Bubble Voltei Techzer, este aqui é o site do Bubble a sua plataforma online para criações de aplicações web e mobile então aqui no site oficial você vai encontrar um monte de informações oficiais um monte de documentação, um monte de coisa que pode ajudar você a criar o seu aplicativo o legal é que ele trabalha com ferramentas visuais então é só clicar, arrastar e soltar e depois configurar e também tem algumas coisas, alguns controles completos para você trabalhar com banco de dados para você trabalhar com workflow de telas e funcionalidades então você clica nesse botão, ele vai para cá depois ele vai para cá então tem toda a ação, todo o workflow que o seu usuário pode fazer dentro da aplicação e fora isso, ele também tem aí um serviço de hospedagem caso seja uma aplicação web, um app, um web app você já tem também um serviço de host lógico que tudo isso tem um custo daí você precisa ver o que você quer investir e como você quer trabalhar e aqui no pricing é onde você vê os valores e os planos disponíveis você tem um que é para individual então é ali um plano pessoal que custa 14 dólares mensais ou um hobby que é com poucas funcionalidades ou para apenas uma pessoa trabalhar que é totalmente free é esse que eu vou mostrar para vocês hoje mas é legal que depois vocês acessem o pricing vejam aqui todos os planos, todos os valores porque dependendo do seu projeto ou até mesmo se você está querendo iniciar uma agência alguma coisa assim o Bubble pode ser uma boa solução depois de logar você cai numa tela onde é o seu painel central onde você tem alguns links aqui para algumas lições online então se você está usando agora o Bubble ele tem um monte de coisa aqui algumas lições visuais e interativas que te mostram como utilizar lógico, está tudo em inglês se você sentir dificuldade deixa nos comentários aí que eu posso até fazer um outro vídeo mostrando essas lições de repente a gente pega a primeira e faz junto assim você vai desenrolando melhor aí do outro lado mas é super simples é só você ler mais ou menos o que ele fala e executar a ação que ele pede é tudo visual, por isso que é bacana e aqui embaixo você tem a opção de criar um novo aplicativo que é o que nós vamos fazer agora então eu vou chamar ele de Tech Zoom só para ter um nome aí na nossa aplicação ele vai cair já na tela ou no ambiente de desenvolvimento do Bubble onde você tem todas as ferramentas e onde você tem um painel visual onde você consegue editar e criar todas as suas páginas seja ela para uma aplicação web ou mobile criou a aplicação pela primeira vez você cai nessa tela onde você tem um assistente que te mostra passo a passo o que você pode fazer e também já te traz aqui do outro lado uma aplicação web pronta ou você pode simplesmente iniciar um projeto em branco e fazer tudo do zero então eu só vou fechar o assistente para que você possa visualizar aqui tem uma página pronta aqui você tem uma opção para dar uma pré-visualização então você consegue, ele deixa o editor aberto aqui e abre uma nova aba onde você visualiza, você pré-visualiza tudo aquilo que você está desenvolvendo e aqui na esquerda é onde você tem todas as ferramentas disponíveis está vendo? você tem aqui o texto você tem botões, ícones, links, imagens você tem formas você pode criar um retângulo, um círculo enfim, você pode fazer tudo então aqui na pré-visualização você tem como ver a aplicação rodando o que ela faz, se está tudo funcionando tem os inputs, tem o drop-down tem o login aqui que já abre um modalzinho tem tudo isso e fora isso você tem aqui também um modo de você debugar o seu código você consegue ver toda a ação clicou no botão, ele faz tal coisa está funcionando? e assim ele vai testando para ver se a aplicação está funcionando corretamente e voltando para o editor é onde você tem todos os elementos visuais aqui na esquerda onde tem botões, tem shape, tem vídeo, HTML tem todos os recursos que você pode usar na sua aplicação tem também o workflow que você consegue montar toda a lógica que a sua aplicação vai ter então clicando no botão vai para cá clica ali, volta ali então você tem também como ver isso visualmente tem aqui data para você trabalhar com banco de dados então você pode ter aplicações com informações sendo salvas ou sendo trafegadas ali pelo seu usuário você tem também como mexer no estilo nas cores e tudo mais da aplicação você tem como trabalhar com plugins esses plugins podem ser criados por você ou então criados por outras pessoas que utilizam o Bubble e você pode trazer para cá na sua aplicação e aí tem aquele negócio tem plugins pagos tem plugins free aí tem que ver o que você quer fazer e aqui as configurações e também os logs e tudo mais mas o que você vai usar mais aqui é a parte de design e data porque se você vai fazer uma aplicação dinâmica com certeza você vai ter que ter ali um banco de dados vai ter que ter uma conexão ali uma API alguma coisa sendo consumida ou trafegando informação então eu acho que o data é um botão interessante e também o design que é onde você monta toda a sua aplicação inclusive até joguei um botão aqui sem querer deixa eu apagar está vendo? você pode fazer isso está vendo? você pode só clicar arrastar e soltar o botãozinho aonde você quiser e tudo isso de um jeito visual você não tem que olha lá está vendo? eu cliquei aqui no botão já trouxe ele para cá daí se eu quiser editar você dá dois cliques aparece o menuzinho de propriedade então esse é o Bubble é isso simples, fácil desse jeito um vídeo super rápido só para apresentar a mesma ferramenta para vocês para que vocês conheçam se já conhece deixa aí nos comentários me fala o que vocês estão achando dela e se for interessante como eu falei eu quero fazer mais vídeos mas isso depende de vocês para que isso funcione eu preciso que vocês criem uma conta lá no Bubble usem, brinque a vontade e depois postem as dúvidas porque através dessas dúvidas eu posso ajudar vocês e posso criar o meu conteúdo para produzir o vídeo ou melhor ainda falar eu estou meio perdido aqui no inglês faz uma daquelas lições faz duas, três daquelas lições junto com a gente daí você vai explicando o que está fazendo também pode ser porque ele tem essa interatividade eu acho bacana então é isso aí Tecker não esqueça de curtir compartilhar este vídeo quarta-feira tem mais Wordpress e Elementor assine o canal do TecZoom e a gente se vê na próxima quarta-feira com o Wordpress e o Elementor Page Builder até lá Tecker Tchau 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 Tchau